Então é isso aí rapaziada Começando mais um vídeo aqui no nosso canal Tiago em Vlog Estamos aí de volvão no American Truck Episódio 72 até a cidade de Tonopá Eu não sei como é que é o nome não Tá Tonopá Então vamos se botando por aqui Um abraço a todos os inscritos do canal Quem não é inscrito escreve no canal Deixa o like, deixa o comentário Quero deixar um beijo especial Um abraço ao meu filho Eduardo de Souza Barbosa Pai te ama de montão meu filho E é isso aí Ah papai Vamos ver se vai rodar liso Estamos aí no pranchão Duplo, você está doido Então é isso aí rapaziada, vamos se jogando Bora que bora, que Deus abençoe a nossa viagem E vamos que vamos Mais um vídeo para vocês aqui no nosso canal Rapaziada Vai dar uma travadinha Tá bom rapaziada Essa hora ela trava mesmo Dá uma pegadinha meu amor, por favor E vamos lá acho que nem um volvo não, é gurizada, volvo? parece que é um volvo não ou é? é acho que é, ou não? nem sei aparentemente tudo libertado, vamos de montando essa hora aí rapaziada, a sala tá lotada positivo tô dando umas travadinhas doido aí prepare-se para virar a direita sempre dá umas travadinhas essa hora mesmo rapaziada, é normal do jogo normal da assinatura, eu não tenho assinatura gurizada então ela se torna um jogo meio travado mesmo iiii subi a calçada lá e olha lá, que nem foi faixa brada hein esqueci que a gente tá, derrubei placa lá lá atrás meu Deus do céu, medo doida essa porra tu é doido Thiaguinho então é isso aí gurizada, um beijo e abraço pro meu filho Eduardo do Souza Barbosa o pai te ama mês que vem aniversário do meu príncipe aí vai dar bom meu filho em nome de Jesus é um mec rapaziada, eu falei que era um volvo, é um mec é um mec, é um mec então é isso aí gurizada, a volta do canal aqui tô pegando o macete do jogo de novo rapaziada desaprendi muita coisa aí já não sabia quase nada né ainda desaprendi com o resto ainda com o telefone escangalhando ficou bem difícil aí gurizada mas vamos pegar os macetes de novo as configurações, positivo olha onde que a gente vai entrar olha pra onde tem que fazer essa curva rapaziada agora sim vamos lá espia rapaziada espia rapaziada espia rapaziada viagem noturna gurizada viagem noturna gurizada viagem noturna gurizada e vamos jogando por aqui devagarote só de boa a carga é longa hein rapaziada você tá doido olha isso a carga é longa hein rapaziada a carga é longa pra caramba é quase um trinta metrão ali até a marca do pneu lá caraca você tá doido olha isso olha a trava olha quem tá doido tem que ver Você acostuma a jogar, rapaziada Você vai acostumando a jogar e depois você se desacostuma Fica um tempinho sem jogar Fiquei 30 dias sem jogar, gurizada Sem vídeo aqui no canal Telefone escangalhado, tive que comprar o telefone E aí desacostumei, gurizada, a jogar Só de boa numa boa aqui, gurizada A direção, gurizada, não está muito boa Configurei ela ali, mas não está boa não, rapaziada Tem que deixar menos Deixar menos aqui Vamos lá de novo na configuração da direção Controles aqui E outra, gurizada O jogo também está sem gráfico, tá? Vamos lá colocar no... É essa aqui, gurizada Agora vamos lá no gráfico O gráfico está no zero, gurizada Ultra, agora sim Bora que bora Vamos botar a pressão no carro, gurizada Agora está no gráfico do Ultra, gurizada Vamos ver se a gente faz duas viagens aí, gurizada Vamos ver se a gente vai para dois lugares aí Da América Vamos ver se a gente vai para dois lugares aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Superbate. Bota a roupa lá. Bota a roupa lá. Bota a roupa lá. E a nossa vida, positivo? Continue à direita e depois continue em frente. Siga em frente. Vamos lá, sem nada, sem introdução de vídeo, sem final de vídeo, sem nada, gurusada. Estamos direto, sem introdução, sem introdução, sem nada, rapaziada. Vamos lá. Foi? Aqui é só bicudão, rapaziada. Cê tá doida, cê tá doida. Cê tá doida. Só caminhão bicudo, gurusada. Estamos longe ainda, rapaziada. Tá doida. Cê 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 tá doida. Temos aqui. Temos aqui. Correta. Deu bom, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Horário do jogo, 5h45 da manhã, horário virtual. E por aqui a gente se jogando, brusada. Mais tarde vai ter Euro Truck Simulator 2, brusada. Por aqui a gente está de American Truck. Travou, rapaziada. Travou, poxa. Travar na direção, grusada. Você está doido, Tiaguinha. Ficou lento. Fui para um lado, ela ficou. Fui para o outro, ela ficou. Sem assinatura é complicado, rapaziada. Não tem o que fazer. Dá esses bug belas. Acho que dá ruim, rapaziada. Você está doido. Você está doido. Ficou. 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 Opa, é a vida. Opa, é a vida. Barriga de ar. Carrega longa demais. Você está doido. Opa, é a vida. Opa, é a vida. Opa, é a vida. Espere. Opa, é a vida. Algum acidente aí, rapaziada? Aí, ó. Ixi, maria. Ah, deu feio aí, rapaziada. E aí, ó. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Nossa, passou perto, hein? Quadradão. Topzera, viu, gurizada? O Ekenwood, ué, perebiu. E aí, ó. 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 Então, a cidade aí de Tonopá foi descoberta. Descobrimos Tonopá. Eu não sei como é que você fala, não, Marisada. É o que tá escrito ali que eu tô falando. Positivo? Tonopá. Tonopá. Queria ver se eu fazia uma capa, gurizada, com esse caminhão aqui, uma capa de vídeo com esse caminhão, capa de vídeo não, uma capa do Youtube com esse caminhão aqui, vou ver se consigo fazer. E aí Vamos lá. Vamos ver se vai fazer uma capa de YouTube lá, rapaziada. Aqui tem que abrir bem, rapaziada. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vamos ver se vai vir à esquerda aonde? Esquerda. Badeu, rapaziada. Ih, rapaziada, entrei muito mal na curva. Você está doido? Na contramão ainda. Então é isso aí, rapaziada. Vamos fazer essa descarga ali. Já vamos pegar para outra cidade também. Precisamos de hora do canal aí para poder monetizar o canal, rapaziada. Então precisamos fazer esse tipo de vídeo bem longo, rapaziada. Mantenha-se à direita. Ou também a gente faz só... A gente faz só um vídeo, né, gurizada? De cada cidade. Melhor. Vamos embolar. Cada cidade a gente faz um vídeozinho. Às vezes é melhor. Se der muito pequeno, a gente faz um vídeo de Eurotruque e faz um vídeo de América. Um episódio de cada. Cabra adoro aí, que é do ano. Cabra adoro aí, que é do ano. O jogo é massa, rapaziada. Você está doido? O jogo é massa, mas massa com força. Drive Jobs, World Bus, World Truck, Trucks of Europe 3, Universal. Ixi, nunca mais, gurizada. Agora eu estou na minha realidade. Olha o bichão. Eita, doido. 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 Prepare-se para virar a direita, vire a direita, e se o cara lá atrás deixar, olha lá onde vai se ver, olha aqui, olha lá, olha aqui que falei. Vamos lá. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos em mais um vídeo até a cidade de Tomopá. Positivo. E é isso aí. Só o ouro, gurizada. Daqui a pouquinho vai ter Euro Truck Simulator pra vocês. Positivo, episódio 73 de Euro Truck Simulator aqui no nosso canal Checking Vlog. Fizemos uma boa viagem. Valeu, Tioca. Tioca é o nome da nossa GPS, gurizada. Positivo. Bora que uma hora. Vamos se botar. Então é isso aí, rapaziada. Chegamos aí com sucesso. Positivo. Vou ficando por aqui, rapaziada. Beijo e abraço pra todos vocês aí. E até a próxima, gurizada. Você tá doido? Vamos pegar a carga aqui, né? Pera aí. Vamos finalizar aqui pra gente poder estar finalizando o vídeo. Então é isso aí, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Agora sim, vamos ficando por aqui. Um beijo e um abraço pra todos vocês aí, gurizada. E tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.